E seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, meus nobres e queridos irmãos Você acredita em OVNIs, disco voadores, ou melhor dizendo, em vida fora do nosso país Esse é um assunto muito ligado, eu tenho muita dúvida sobre o assunto, eu sou bem pé no chão Pra falar com vocês e bem honesto e sincero nessa questão OVNI, é OVNI Eu tenho muitas dúvidas sobre esse assunto, porque a própria Bíblia, ela deixa aberta algumas interpretações Por exemplo, uma Bíblia, muitos discordam e tem inclusive razão de discordar Na afirmação de Jesus, onde ele afirma que na casa de meu pai tem muitas moradas As pessoas, na maioria, no consenso religioso, é que ele se referia a outras religiões, outras formas de servir a Deus Já pras pessoas que acreditam em outras possibilidades, essa deveria ser uma declaração que existe outros seres Obrigado, obrigado Caralho, tá filmando raios Como membros dessas outras civilizações também E outros... Posso rapidinho só... Só falar um dos canais, um dos meus canais favoritos, canal favorito da Ana também, sempre que a gente tem chance a gente assiste É um cara americano que ele faz vídeo sobre efeitos Mandela Só que... Guerreiro, o que que é um efeito Mandela? É quando você acha que aconteceu uma coisa, mas aconteceu diferente, aí você acha que você tá em outra timeline Então, só que no caso dele, ele realmente acredita que ele tá em outra timeline Então ele não vai explicar, tipo, sei lá, tem um clipe da Britney Spears que todo mundo acha que ela tá com um fone, mas ela não tá Ele vai falar, do jeito que está hoje, ela não tá com um microfone Será que isso é uma memória falsa, ou será que foi um efeito Mandela? Matheus, eu tenho que te apresentar um cara no TikTok, que ele faz vídeos provando que ele viaja no tempo Puta que me pariu, por favor, por favor Se parece bom, hein, se parece bom Esse é bom, esse é bom Mas e esse espermatozado gigante? No contrário, seguiram ao pé da letra, o evangelho E por isso foram muito mais abençoados, progrediram muito mais E isso faz muito sentido, se você parar pra pensar Eu gosto que o cara citou o versículo errado E o pé do eterno respondeu assim Não é isso, na casa do meu pai tem muitas moradas Do contrário, eu vou lhes teria dito pra preparar Uma, porra São literais casas Então tem literais casas Porra no céu Piada interna, você já pensou em fazer um canal otaku cristão? Que não sei esse nome, provavelmente já tem o otaku cristão É, podia chamar de otacrente, né? Ou otacrente, assim E você analisar anime sobre uma ótica crente Na paródia, assim Falar tipo, não, pô, aqui Não, na paródia ele não pode Ele pode Na verdade ele pode refutar esses canais aí, né? Mostrando o evangelho real, né? Com o seu terno bege Esse é bem legal Pode Esse pode ser o nome do canal, inclusive Terno bege Excelente Fazer um acolab com o quadro branco Pessoas que foram revolucionárias foram destruídas O maior exemplo disso Que só agora, depois da internet É que nós viemos ter acesso à história Que é o Tesla Nosso vídeo Apesar que os problemas que ele já era polêmico Mas o fim que deram a ele Quem provavelmente tá por trás disso Aí Caralho, tava muito na merda Colocações, né? Que, infelizmente, o nosso vídeo foi banido por conta disso Mas, enfim O Tesla era um cara que já tinha Uma visão, né? De tecnologias Inclusive, sobre a energia Nós acreditamos que ele levou o fim justamente para ele Essa foto de 2018 é absurda Além de ter criado essa corrente alternada Ele viu que aquilo ali Quando se espalhasse Não daria conta De gerar tanta energia assim Né? Só com as forças das águas De quando ele falou Eu sábio Tem lugares que não tinha isso Precisaria ser com cavão Né? Como é até hoje Então o Tesla disse Não, mas tem uma maneira Que é Porra, essa foto vai muito dura Aprovidando as próprias forças da Terra E aí foi o problema, né? Se caso isso fizesse Seria uma energia barata O Tesla só tinha foto foda Vai tomar no cu Então não quer Você vê que agora O Brasil estão taxando Até a energia solar Você compra as baterias Você se ferra literalmente Para comprar Mas agora você paga uma taxa Literalmente se ferra? Então tudo no nosso mundo Ele é voltado por dinheiro Se não fosse Você pode ter certeza Não é assim Caralho É foda Se tu levantar a mão pro céu Assim tu consegue Guardar sol na tua mão Não, pera Eu quero entender essa imagem É a União Europeia Que é a maldade do mundo E aí o Reino Unido conseguiu escapar Verdade E tá bem demais A medicina principalmente Também saiu do ar Alguns lembram Outros nem chegaram a ver E como eu digo A carta Reescrevendo a história Ela tá em ação Então eu tô dando esses exemplos aqui Só pra você entender que Se a nossa sociedade atual Você há de concordar comigo Ela seguisse de fato o evangelho Amai o próximo como a ti mesmo O maior mandamento de Cristo O principal mandamento Olha Ama teu irmão como a ti mesmo Se a gente fizesse isso Se as empresas Os donos dessas empresas Pensassem Com certeza a nossa evolução Seria muito maior Se eu não tivesse essa ganância Esse sentimento E aí eu só me sinto bem Se eu humilhar o próximo Infelizmente Se tu mandar pro teu tio Se pai ele fica Hum, será? As pessoas Têm esse sentimento ruim Acha que as coisas Ah, isso aí tem que ser cara mesmo Porque eu posso pagar E assim o meu irmão Que não pode Não vai ter Como eu tenho Eu acho muito Amarado Mas enfim Então se outros povos Aceitaram o evangelho Quando ele veio E não crucificaram Eu tenho dúvida Seguindo essa teoria Como eu digo a vocês Eu tenho muitas dúvidas Eu só estou respondo aqui Aqui é conversa de amigos Eu considero vocês de fato amigos Eu também te considero amigos Pode deixar aí Ah Davi Eu vou te ofender De maneira alguma Pode colocar Davi Olha Sábado Eu fui no churrasco Com os amigos Eu estava tão doido Que eu não sei Como eu cheguei em casa Que eu Porra Gostaria de estar Nesse momento Naquela quantidade de álcool Conversando com esse mano aí Ah, brincadeira Ele me convenceria de tudo Porra Isso é uma bobagem Uma besteira Porque eu acho que é assim Tamo junto, irmão Tamo junto Tamo junto pra caralho Tá maluco Tá certo Mas agora Tem uma matéria aqui Que foi inventada Do nosso cliente irmão Veteranaça Aqui nas dicas Um dos patriarcas do canal Silvio Almar Ramos Eu chamo assim Todos Que estão desde o começo Então Silvio Almar Manda mais uma dica Sensacional Que é Essa aqui Que tá na É o Canaltech Canaltech Tá aqui Feixes de luzes verdes Misteriosas Brilham no céu do Japão É uma matéria Muito recente Dezenove de abril De dois mil e vinte e três É É Eu ler uma matéria chata Pra vocês Que eu vou resumir aqui Até porque é chata mesmo Eu vou mostrar as imagens Nós temos as imagens É porra Trouxeram até ET Sim E vocês vão ver Uns feixes de luzes Parecendo Lasers Literalmente lasers Eu vou mostrar pra você Literalmente Literalmente A gente volta pra comentar Replay 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 Camara entra Camara entra agora Caralho Opa Progou Progou Ali é ali Com certeza Não tem como ser outra coisa Impossível Impossível Bom, bem esquisito Né meus irmãos Bem estranho Fora do normal É bem É bem Caralho Que foto foda Tá maluco Uma coisa que eu lembro Que alguns ufólogos levantaram Tá muito bacana E eles questionam até hoje É o pulo Da tecnologia Que em uma certa época A humanidade deu De repente Ah, é verdade Nós estávamos ali Com aviões teco-teco Né E não foi dando aqueles passos Né Segundo eles Não foi dando aquele espaço Pra ir avançando Foi um avanço geral Um pulo De repente Você tinha uma coisa Vamos colocar assim Que desce 80 quilômetros E você conseguiu uma Que tinha 500 Né E eles citam Algum incidente Que aconteceram Envolvendo ufos Bom, sabe uma tecnologia Que eu acho que é ET? Hum O fax Ué Por quê? Não faz sentido Você enviar A impressão Pra outra casa Como assim, Matheus? Não faz sentido Não faz sentido, guerreiro Como assim Você coloca a sua folha aqui Você chega e fala Ó, vou mandar aí pra você Aí você coloca na maquininha Do outro lado Da cidade O cara vai lá E imprime a mesma Mesma folha Esse foi o bagulho Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Eu vou ter que fazer Uma pergunta agora Você tá perguntando Seu sério, Matheus Tá de sacanagem Eu não tô exatamente Sério Mas o fax É uma coisa que eu O fax é uma coisa Que eu nunca entendi Porque o telefone O telefone faz sentido É a onda sonora Tá, você tá transmitindo Eletricidade por outro lado Ok Agora como é que você vai Transferir uma impressão? Mas é a máquina Do outro lado Que faz essa impressão Caramba Mas porra Como ela sabe O que ela vai imprimir? Pô, Matheus Como é que seu monitor Sabe o que ele vai imprimir na tela? Porque tá na minha casa Eu não consigo mandar Imprimir um negócio Na sua casa aí Agora, se tivesse um fax Eu conseguiria O pior é que consegue O pior é que consegue Ai meu Deus Muito foda Ai caralho Muito foda Tá maluco Sabe a pré-história A pré-internet Caralho Mas é Mas eu concordo Que o Matheus Porra Concordo pra caralho Fax é muito bizarro Posso fazer um vídeo Detalhado disso Deixa aí nos comentários Se esse vídeo Tiver pelo menos Uns 5 mil likes A gente faz Tá certo Porque é bem interessante Tá exagerando também Botou um pão Tá voando uma empada Claro que tem Outras versões Também outras visões Mas eu achei bem interessante Aqui Na matéria Que o nosso irmão mandou A mídia Como assim? É só um bagaço É só Um sinal de satélite Bem estranho também Pra mim não faz muito sentido Mas eu vou passar aqui Pra vocês Porque tem detalhes De onde foi Tá certo? Olha só Na matéria do TecMont Tá escrito Cruzes verdes Brilharam no céu Do Monte Fuji No Japão Os feixes brilhantes Foram registrados Em setembro Por Daishi Fuji Curadão de um museu Da cidade de Iratsuka Que por sorte Tinha instalado câmeras Para capturar meteoros Ao invés da luz deles As câmeras acabaram Registrando as luzes verdes Emitidas pelo satélite Da NASA E CESAT-2 Lançado em 2018 Fuji analisou as imagens E percebeu Que os feixes verdes Estavam sincronizados Com um pontinho esverdeado Brevemente visível Em meio às nuvens Ele suspeitou Se tratar de um satélite E após investigar Os dados orbitais Descubriu que estava certo O satélite Ice Cloud Havia passado por lá Naquela noite Né E aí Eles pedem pra gente Olhar as imagens E falar que foi isso mesmo Né Que aconteceu Enfim O que eu acho estranho Eu quero acreditar Mais uma vez É que sempre Essas imagens Com esse tipo De fenômeno Seja de satélite Ou não Nem vou questionar isso Ah calma aí Não Sempre é apurado, colocadas na própria terra. Meu gato que tem essa mentalidade aí também. Os caras dizem que o céu, o espaço está poluído, e tantos satélites que existem ao redor da terra que nenhum captura nada. Isso aí é humilhar. É realmente incrível isso, família. E é engraçado que ninguém pensa sobre isso, ninguém questiona. Ninguém pensa. Você que está aqui no canal, você, de fato, é uma pessoa diferenciada. Que pensa. Procura se informar ao invés de se distrair com uma grande maioria. A grande maioria, infelizmente, não procura informação. A grande maioria procura se distrair. E aí que está o problema. Se vira entretenimento mesmo, é bobagem. Peraí, não, 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 volta. Eu vou ficar maluco. Tinha um círculo e não tinha nada no meio do círculo. E aí que está o problema. É que você não quer ver, guerreiro, é a realidade. Entretenimento mesmo, aí vira bobagem. Uma coisa que eu nunca posso esquecer é o que o próprio bigodinho, na época da segunda treta mundial, conseguiu em tecnologia com suposto contato com esses seres. Ah, verdade. Essa parte oculta da história, essa parte mais espiritual, ela é colocada de lado. Sempre você vê falar em inteligência, que os caras eram muito estudiosos, que eram os melhores cientistas do mundo, mas eles nunca falam das orientações espirituais que eles tinham. Verdade. Inclusive, algumas ações do próprio bigode, né? Meia sem sentido, só foram seguidas porque ele acreditava estar em contato com esses seres. Né? Seres evoluídos. Se isso for verdade, meus irmãos, a vantagem que eles tiveram durante um tempo sobre tecnologia, né? Se dava justamente a isso. E é esse o ponto, né? Porque você vê um país que ali estava em decadência, ele conseguiu ser a maior potência. E tantos outros países tiveram que se juntar para poder enfrentá-los, né? Como é que pode o cara dar um salto tão grande na tecnologia? Onde é que estavam escondidos esses grandes cientistas que até então não tinham feito nada? Só depois desses supostos contatos. Então tem muita coisa, né? Que hoje a gente não pode falar aberta. Isso é verdade. Não pode falar. Tá aí, meus irmãos. Continentes foram descobertos depois de dicas, supostamente espirituais ou desses seres. Tretas, inclusive, né? Com a história de países de primeiro mundo que o cara ia desistir e a tal coisa aparece e diz olha, não, não desiste, vai que eu estou contigo, que tu vai vencer. Tem muito isso. Agora sempre esses capítulos, até na nossa escola, quando a gente vai estudar, essa parte é deixada de lado. Não, isso é crendice, sai e a litíria. Eu fico pensando, quem é que tem o direito de realmente reescrever a história? O que é de tão orgulho que a gente não pode saber? Um questionamento muito válido, Paulo Marçal de Marte seria prefeito esse ano ainda. É que alguns têm levantado a teoria de que os povos, as civilizações, não eram primitivas como a gente imagina. Mas eles mandam um emoji? Entende? Eles acreditam que a gente chegou num tempo onde se unia magia com alta tecnologia. E as pirâmides do Egito poderiam ser um grande exemplo disso. Lógico. Ainda hoje não há um conceito de como elas foram feitas, né? Tem o que mais é citado. Olha, foi assim, foi assado, usaram animais, etc. Mas os cortes, né, que se tem na Câmara do Faraó, elas são tão precisas, mais precisas até, do que uma folha de papel. Né? Uma folha de papel? Os próprios pesquisadores. E aí é o que eles falam. Verdade. Se hoje daria trabalho de ter essa precisão, teria que ser feito um corte a laser. Como é que aquela época que eles fizeram? Com as ferramentas primitivas. Os espelhos, né, que também explicaram. Olha, os egípcios usavam muito espelho. E aí eles provavelmente, para iluminar a pirâmide, já que não tinha como manter tochas acesas ali, porque o ambiente está abafado, por onde é que essa fumaça ia sair com pouco tempo, né, você ia poluir dentro o ar da pirâmide. Então, as teorias que foram criadas foi que, não, os caras usavam ali os espelhos, né, e direcionavam a luz para ir clareando ela por dentro. Só que não tinha como fazer isso, porque os espelhos da época eram horríveis. Mal se via, mal você conseguia se enxergar. Eu tenho certeza que esses espelhos eram. Não era esse vidro, não era esse espelho que você tem hoje na sua casa. Foi muita evolução para chegar. Exato. Então, com esses equipamentos, né, com esses achados, que aí não tem o que discutir, porque são achados mesmo ali, os caras desenterram, encontram, né, e veem que não era assim. Calma aí. Como é que os caras têm luzes ali dentro. Então, é muita coisa, meus irmãos, que está sem explicação até hoje. É, realmente eles conheciam os aliens. Até hoje, eles aprenderam uma coisinha ou outra com os aliens ali. Para vocês também, né, os primitivos mostrando algo como se fosse uma certa tecnologia. E tudo isso pode ter sido perdido, né. Eu acho que ali na Antártida, ou Antártica, chama como você quiser, não é assim que funciona. Ali pode ter grandes segredos, né. Não é à toa que ninguém pode chegar ali. Eles dizem que é para a nossa segurança. Verdade. Mas, ao mesmo tempo, cada vez que a gente vai pesquisando, que a gente vai se entendendo mais por gente, a gente vai vendo que nunca tiveram interessado na nossa segurança. Abordam. Tem os portões da justiça lá. Agora, a gente tem algo ali que não é para ser revelado. Poderia ser indício de uma tal civilização essa, e essa civilização foi indicada por outros povos, outros seres de outros planetas, mas eu não sei, né. Mas aí eu deixo essa batata quente com você, meu querido irmão. Deixa aí o que você pensa sobre esse caso de justiça. Você acha que mudaria a nossa fé? Você acha que isso mudaria a forma de entender Deus? Eu, sinceramente, já respondo aqui. Eu acredito que não. Só mostrava o quão grande ele é e criativo. Só mostraria isso. Engrandeceria ainda mais. Não que também o caso de não ser, ser tudo bobagem, também diminua em alguma coisa. Enfim, né, essa é a minha humilde opinião. Eu gostaria de saber a sua. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, até para a gente fazer um pouco mais detalhado, mostrando essas coisas todas que eu citei aqui, né. E aí se batesse esses 5 mil likes, a gente volta, tá certo? A gente vai encerrando por aqui. Por isso que ele não voltou, né, não bateu 5 mil likes. Puta vida, o pessoal é foda, hein. O pessoal não gosta de conhecimento. Não gosta de conhecimento. Eu vou dar like lá. Para ele voltar.